Uma mega aula de judo foi pretexto para a homenagem da Câmara de Lisboa ao ex-chefe de Estado sul-africano Nelson Mandela no ano do centenário do seu nascimento. Orientada pelo melhor judoca português de todos os tempos, a aula, dedicada aos alunos do primeiro ciclo de escolas de Lisboa, pretendeu replicar a maior aula de judo do mundo, iniciativa criada em 2011 por Nuno Delgado, e que reuniu então cerca de 4 mil participantes. Cidadania, liberdade, luta contra a discriminação e a xenofobia foram valores em foco no evento, que resulta de uma parceria entre a autarquia e a escola de judo de Nuno Delgado. É com muito gosto que a Câmara Municipal de Lisboa se associa à educação, ao desporto e aos valores que o Nuno Delgado transmite e com este centenário do nascimento de Nelson Mandela celebramos esses valores da cidadania, da liberdade, da luta contra a discriminação, contra o racismo e a xenofobia. E, portanto, é com muito gosto que estamos nessa iniciativa e que promovemos a atividade esportiva através do judo nas escolas, envolvendo milhares de crianças nas escolas de Lisboa. A parceria da Câmara com a escola de Nuno Delgado, inspirada na figura de Nelson Mandela, permitiu ao longo de 8 anos dar formação a milhares de crianças. É uma parceria que já temos há 8 anos, que já permitiu dar formação a milhares de crianças nas escolas básicas de Lisboa, que, pelos vistos, elas gostam muito, divertem-se muito, aprendem não só o judo, fazem atividade física, mas aprendem valores fundamentais que são transmitidos por esta escola de Nuno Delgado. Nelson Mandela, nascido a 18 de julho de 1918, é considerado pelos sul-africanos como o patriarca da nação do arco-íris. Madiba, como também era conhecido, foi distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 1993, vindo a falecer 10 anos mais tarde.